E aí Que cor é essa, Fia? Rosa É rosa? Você gosta dessa coisa? Essa aqui é rosa só, viu? É rosa só Você gosta de pintar com o pai, Fia? Você gosta de pintar com o pai, Fia? Você gosta de pintar com o pai, Fia? É rosa só